Alô, alô, salve, salve, queridos amigos, queridas amigas da TV 247. Pois é, então a nomeação da Regina Duarte hoje subiu no telhado com a divulgação da notícia de que ela deve 319 mil reais ao Ministério da Cultura, que é mais ou menos a pasta que ela está cotada para assumir. Então aí é um claro conflito de interesses, né? Como é que pode uma pessoa assumir um ministério para o qual ela própria deve dinheiro? Deve 319 mil reais de uma produção da sua companhia chamada A Vida é Sonho, que foi uma das peças que ela inseriu no teatro, A Vida é Sonho. A Regina, desde o começo, eu disse aqui, ela vai entrar no Linho de Cobra, é um vespeiro, é um hospício, mas ela entrou nessa coisa de fazer um teste, etc., vamos ver no que dá, e a repercussão é cada vez pior, né? Primeiro, pintou a história de que ela recebe pensão do pai dela. Não é bem aquela pensão que estava se divulgando de 20 mil reais, mas são 6 mil reais por mês, porque o pai dela é general e as filhas solteiras do militar recebem pensão. Todo mundo sabe que ela não é solteira, já casou várias vezes, mas recebe essa pensão. Quer dizer, já é um detalhe pouco ético da biografia dela. Agora, a notícia de que ela deve ao Ministério da Cultura prestação de contas, né? E também essa nomeação de uma reverenda como secretária adjunta da Secretaria de Cultura chocou o mundo artístico, né? Quer dizer, ela também, dentro do Estado laico, está colocando a igreja dentro do governo. Nenhum setor que não tem nada a ver com a igreja, não é? Cultura, essa reverenda não tem nada a ver com cultura brasileira. Então, ela já está comprometida com essa nomeação, o que foi muito ruim para ela, né? Porque os artistas esperavam que ela defendesse ali a classe artística e não a classe evangélica dentro do Ministério. Então, sujou a barra dela com os artistas, sujou a barra dela com a Globo e agora estão aparecendo as outras, os outros podres da sua vida. Todo mundo tem coisas escondidas na vida aí e essa é a segunda que apareceu hoje. Ela deve 319 mil reais ao Ministério. Isso, para mim, é um claro conflito de interesses e, por isso, o Ministério Público Federal deverá barrar essa nomeação. Aliás, essa nomeação está provocando muita celema dentro do governo porque Olavo de Carvalho também não quer a Regina porque ela não é discípula dele e o Carlos também não quer a Regina porque ele não quer ninguém próximo do pai dela. E o pai está nesse namoro, noivado, esquisito com a Rainha da Sucata ou Rainha da Mamata, etc. Para mim, hoje ficou mais ou menos claro, conflito de interesses e essa nomeação vai ser barrada. Muito obrigado a todos e até a próxima.